Felicidade é viver na sua companhia Felicidade é estar contigo todo dia Felicidade é saber de verdade Que a gente sente saudade Quando não consegue se ver Felicidade é acordar do seu lado Tomar um café reforçado Depois sair pra correr Felicidade é no fim de semana Curtir uma praia bacana E um pôr do sol de arrasar Felicidade é viver na sua companhia Felicidade é estar contigo todo dia Felicidade é sentir o cheiro dessa flor Felicidade é saber que eu tenho seu amor A felicidade acontece quando a gente se encontra